Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os cuidados na escolha de um brinquedo seguro antes de presentear uma criança. Banco da Amazônia realiza jantar beneficente ao Sírio de Nazaré. Conheça o trabalho de segurança nos rios da Amazônia realizado pela Marinha do Brasil. Belém recebe feira de artesanato nesse período de Sírio de Nazaré. Hoje é quinta-feira, 6 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Com a proximidade do Dia das Crianças, vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança. Na semana passada, o Inmetro Pará realizou uma fiscalização em brinquedos comercializados em Belém. Nesta reportagem, vamos conhecer os principais itens de segurança e os cuidados que se deve ter na escolha desses artigos antes de presentear uma criança. São muitos os brinquedos, variados no tipo, tamanho e para a alegria dos pais, nos preços também. Mas olhar só o preço não deve ser medida. Muitas vezes, o barato sai caro e o Inmetro orienta. O problema todo é que essas pessoas não estão comprando mais os brinquedos em lojas idôneas, onde emitem recibos, notas fiscais e outros documentos, que comprove um momento em que a criança sofreu algum risco à sua saúde. Então, ele vai ter os dados, como o endereço do fabricante, o CNPJ, o saque do telefone e outros. E o brinquedo comprado na rua, ele não tem nenhuma garantia ao cliente. Na hora de comprar brinquedos para as crianças, nesse dia 12 de outubro, é importante a atenção para não acabar com a brincadeira. Ele precisa prestar atenção na marca do fabricante, no selo do Inmetro, se ele está na língua portuguesa, porque esses brinquedos que vêm na língua inglesa são todos piratas, eles não têm tradução nenhuma, então você já caracteriza quando o brinquedo está na língua inglesa ou em qualquer outra língua espanhola, italiana, o brinquedo se torna pirata. E você tem que ver também a faixa etária da criança, que é importante, porque muitas vezes o pai e a mãe compram o brinquedo, mas não verificam que ele está andando aquele brinquedo e não verificam também aquela faixa etária, que é proibido para crianças menores de 3 anos. É quando ocorrem os sinistros, os acidentes de consumo com uma criança que engole uma perna de brinquedo, uma criança que se enfoca num barbante, e uma criança que engoliu uma bateria ou um ímã de um brinquedo. Então, esses brinquedos, na hora de comprar, ele tem que prestar bastante importância a essa faixa etária, pois ela não pode ser dada a uma criança menor de 3 anos. Sim, observa de acordo com a idade da criança. Se tem o selo do imenso. Se tem o selo, se não oferece nenhum tipo de perigo para a criança, de acordo com a idade. É ciente, preste atenção nesses detalhes. Aqui no Pará, o Inmetro intensifica as fiscalizações dos brinquedos em datas comemorativas, como o Natal e agora, o Dia das Crianças. Em uma semana de operação, seis empresas foram autuadas. Isso porque apresentavam irregularidades que prejudicam o consumidor e, principalmente, as crianças. As autuações vão ser da forma seguinte, o empresário que vendeu esses brinquedos com algum problema no Inmetro, ele tem 10 dias para apresentar nota fiscal lá na repartição pública. Se ele não apresentar, ele vai ser autuado juntamente com o próprio fabricante que fabricou este brinquedo, porque o prazo de comercialização para fabricante, importadores e comércio varejista acabou em 2010. Então, nós estamos fazendo essa fiscalização, que é uma fiscalização de âmbito nacional, é uma operação especial ao Dia das Crianças em todos os comércios que vendem brinquedos, como lojas, shopping centers, comércios pequenos no centro da cidade. Então, é importante falar isso ao consumidor, que essas lojas não ficarão impunes. Elas, com certeza, serão autuadas na forma da lei, a multa podendo ir de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. E agora vamos falar de Sírio de Nazaré. O Diese divulgou uma estimativa sobre o número de promesseiros que devem compartilhar sua devoção na corda deste ano. O estudo do Diese prevê que 7.542 promesseiros puxarão a corda da Berlinda no Sírio. A pesquisa realizada em parceria com a diretoria do Sírio acontece há 15 anos. A diretoria da festa informou que neste ano não haverá mudanças nas estruturas que compõem a corda e estima que cerca de 342 promesseiros estarão divididos entre o núcleo da cabeça e as cinco estações. A corda possui 400 metros de comprimento e se tornou um símbolo da festa de Nazaré. Foi introduzida oficialmente em 1855, quando se tornou um ícone importante para os promesseiros. E agora vamos falar de educação. O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes que saem da educação básica. Em 2009, passou a ser utilizado como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior e garantiu mudanças significativas, tanto no perfil de quem ingressa na universidade como nas próprias instituições como a Universidade Federal do Pará. Quando passou a ser utilizado, o Enem não alterou muito a metodologia na Universidade Federal do Pará para o ingresso do estudante no ensino superior. As provas que nós elaborávamos até quando aplicamos essas, elas tinham a mesma forma de ser criada, a metodologia de se questionar ao aluno o assunto que desejávamos cobrar dentro do vestibular. Então o Enem veio com essa mesma formatação de como elaborar a prova, a visão que o aluno tem que ter do assunto e a resposta que ele vai buscar a respeito do que ele compreendeu e assimilou. O formato de cotas também já existia, mas o Enem acrescentou 25% das vagas para quem é de família de baixa renda. Já vimos aplicando o sistema de cotas quando em 2012 veio a lei, que seria para todas as universidades públicas e nós já estávamos adequados. Nós já tínhamos 50% para cotista, 50% para não cotista. Dessas cotas, 40% era para estudantes de cor. E o que adentrou como elemento novo que a lei trouxe foi exatamente atender a pessoas de baixa renda, onde 25% das vagas cotistas, elas são distribuídas para essas pessoas. Além dessas mudanças, o Enem ampliou o alcance da avaliação da UFPA. Antes, a instituição chegava a apenas 19 cidades. Hoje, estudantes de 79 cidades do Pará têm a chance de ingressar na instituição. Hoje o Enem, com o apoio logístico que o MEC tem, tanto dos Correios como das Forças Armadas, atingiram 79 cidades dentro do estado do Pará. Isto veio facilitar jovens que haviam encerrado ou estão encerrando o ensino médio e desejavam ingressar numa universidade. São 79 cidades dentro do estado que eles podem se inscrever, fazer a prova do Enem. E, posteriormente, quando uma das universidades do estado abre o concurso, que agora as inscrições são todas online, as pessoas, mesmo lá das suas residências, podem se inscrever, concorrer e torcer pelo sucesso. Para a região norte, o Enem também aponta um diferencial, uma vez que a avaliação do ensino apresenta um percentual menor que nas demais regiões do país. Chegamos à conclusão que existe uma defasagem de aproximadamente 10% em relação à média nacional. Aí o que o CONCEP, o Conselho Superior de Pesquisa, resolveu fazer. Criar uma bonificação a todos os alunos que cursaram todo o ensino médio dentro do estado do Pará e dos demais estados da região norte. Ganham 10% de bônus. Com isso, a média chega a se equiparar com as demais dos outros estados. No ano passado, cerca de 125 mil estudantes se inscreveram para vagas na UFPA. Atualmente, a instituição oferece 7.500 vagas. É uma das maiores do Brasil em número de oferta. Quem concorre a essas vagas hoje tem um perfil diferente de 16 anos atrás. Inicialmente, achávamos que muitos dentro da universidade achavam que a cota iria cair a média dos alunos. Mas nós temos acompanhado a evolução dos estudantes cotistas, que na realidade chegamos à conclusão de que as cotas abriu a oportunidade para o ingresso. Isso sim. Mas eles aqui dentro, eles fazem a mesma forma de querer aprender, de querer colar grau. Temos alunos cotistas que, durante os quatro anos de graduação, tiraram 10 em todas as disciplinas e receberam o diploma, além do seu diploma de graduação, um diploma de honra ao mérito, pela façanha de ter, em todas as disciplinas, obtido a nota máxima. Além das mudanças dos alunos, o Enem possibilitou a luta por novas universidades. E hoje o Estado do Pará ganhou mais duas instituições federais. Nossa intenção, desde uns 25 a 30 anos atrás, quando criamos exatamente a interiorização do ensino superior, foi com muita dificuldade, com pouco apoio, mas com mais garra da universidade, que nós desenvolvemos em 10 cidades do Estado, os nossos campi, e sabíamos que na evolução, com a quantidade de cursos que cada uma foi obtendo, elas iriam um dia se transformar. Quem ganhou foi o Estado. O Estado ganhou porque ampliou o número de universidades federais dentro do Estado do Pará. Marabá e Santarém hoje são grandes universidades e teremos futuramente novas outras universidades. A prática de atividades físicas traz benefícios para a saúde física e mental. As artes marciais são exemplos. Mais do que lutas, são também formas de desenvolver habilidades. Disciplina, concentração e respeito ao adversário. Valores que são ensinados nas artes marciais. Uma atividade de inúmeros benefícios. Existem vários benefícios, não só na parte psicológica, mas também na parte física, que é muito importante também. A gente trabalha o nosso cardio, trabalha as musculaturas que às vezes a gente não usa no cotidiano, a gente trabalha a coordenação motora. Então, em tudo isso, ele tem o seu benefício. Juninho é campeão paraense em jiu-jitsu. Faixa preta, ele é professor da modalidade e dá aula para crianças. A gente ensina também o respeito, a gente também trabalha a parte física dele. Às vezes, muita criança vem aqui com problema de respiração, então tem esse trabalho todo. A gente faz a parte de doutrina deles todinha aqui, que é o trabalho de coordenação motora, o trabalho de quimique, a gente chama de quimique, que são as quedas. Então, tudo isso é bem trabalhado no jiu-jitsu. Ele agrega toda essa parte, não só física, mental e respiratória, todas essas áreas aí do corpo. Daniel Gonçalves tem nove anos e há quase três treinas de jiu-jitsu, uma arte que trouxe aprendizados e conquistas. Eu aprendi a me defender e a ter respeito. Eu participei de seis campeonatos e ganhei cinco, perdi um, que eu ganhei medalha de prata. A infância é uma boa fase para começar a treinar, pois a arte marcial ajuda no desenvolvimento da criança. A criança começa a treinar, aí já vira uma paixão, ela não consegue mais viver sem aquilo. Então, é por isso mesmo que os pais até colocam elas, por quê? Porque eles melhoram também no estudo, porque eles dizem, olha, vocês querem treinar? Vocês querem ir para a academia? Querem notas boas. Para a Emily dos Santos, a luta trouxe mais que boas notas. Ela também foi medalhista no campeonato paraense de jiu-jitsu. O meu amigo Cris ali, ele já treinava há muito tempo, Aí ele começou a me contar mais do jiu-jitsu. Aí eu falei com os meus pais, eles me escreveram. Aí eu gostei muito daqui. Essa academia é ótima para se treinar. Tem amigos, é muito alegre, ensina disciplina. No primeiro campeonato, eu não ganhei, fiquei em terceiro lugar. Mas agora eu fiquei em primeiro lugar. Fiquei muito feliz quando eu ganhei. O meu professor Junínio me abraçou muito, ficou muito feliz também. E a menina ficou muito triste, eu fiquei muito triste por ela também. Por causa que jiu-jitsu, ele ensina muitas coisas. Ele é muito bom para as crianças. Melhorar a qualidade de vida, acabar com o sedentarismo, são muitos os incentivos na hora de começar alguma luta. Tem quem se incentive também com os grandes campeonatos. E a procura tem sido maior ultimamente também, devido aos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, então, houve a procura maior. Tivemos que montar uma turma de judô e uma de karatê. Apesar dos muitos lutadores em vários lugares do mundo, o jiu-jitsu ainda não é considerado uma modalidade olímpica. Quem sabe um dia. Esse é o nosso sonho, né? A maioria luta aqui, todo mundo são competidores. Lutamos o Campeonato Paraense. Entramos com 36 alunos. Ficamos em oitavos. Batemos a academia que entrou com 120. De 80 alunos. Então, a gente tem uma parte técnica boa que deu para a gente perceber isso. Através do nosso resultado. Então, eles treinam com esse objetivo de querer ser um atleta olímpico. E a gente está preparando eles para isso aí. A campanha para incluir a modalidade nos Jogos Olímpicos se estende por todo o Brasil. Se der certo, a Rayane pode ter mais uma oportunidade de realizar o sonho dela. Ganhar medalha de ouro no campeonato. E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagem pelo nosso WhatsApp. O número é 988023444. E você acompanha ainda nesta edição. Banco da Amazônia realiza jantar beneficente ao Sírio de Nazaré. Conheça o trabalho de segurança nos rios da Amazônia, realizado pela Marinha do Brasil. Belém recebe feira de artesanato neste período de Sírio de Nazaré. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre Sírio de Nazaré. Na noite de ontem, o Banco da Amazônia realizou o jantar beneficente. O objetivo é destinar recurso às ações do Sírio de Nazaré. O jantar reuniu representantes da arquidiocese, colaboradores e clientes do Banco da Amazônia. Uma das principais instituições parceiras da festa do Sírio de Nazaré. O Sírio de Nazaré já se tornou um patrimônio imaterial e cultural do povo brasileiro. Então, ele não é mais só paraense, não é mais só Amazônia. É do Brasil e do mundo. Então, o Banco fica muito honrado em poder estar fazendo todas essas ações, que não é só o momento de fé, mas buscar a solidariedade, o amor das pessoas para com o próximo. Então, o Banco está fazendo isso, fazendo um papel social para que o Sírio, além de ser esse momento de fé, ele também se torne um momento também da solidariedade e do amor a quem precisa mais. O tradicional jantar de adesão ao Sírio é um dos eventos do calendário de realizações do Banco e já ocorre desde 2008. Toda arrecadação é direcionada às obras sociais da arquidiocese de Belém. Cada ano, o Banco da Amazônia nos dá essa grande alegria de manifestar-se como um parceiro das iniciativas da arquidiocese, do Sírio de Nazaré e, de forma muito especial, da Fundação Nazaré de Comunicação. É uma forma que o Banco da Amazônia encontrou e corresponde às suas finalidades, porque é um banco com finalidade social e de atenção à nossa região. Então, quando se envolve conosco nas transmissões da Fundação Nazaré de Comunicação, quando nos possibilita, inclusive, quantas vezes já aconteceu isso, o financiamento para os nossos equipamentos, isso revela uma grande sensibilidade. E quando a gente está aqui nesse jantar, que não sai do caixa do Banco da Amazônia, mas da colaboração dos funcionários, é muito significativo. Isso vale muito para nós, porque o banco está também criando esse sentido de participação, de corresponsabilidade, de envolvimento daqueles que trabalham ligados a essa instituição. Além do Sírio de Nazaré, um dos principais projetos beneficiados pelo jantar é a Fundação Nazaré de Comunicação. Essa grande parceria com o Banco da Amazônia, que demonstram sempre um grande carinho para a nossa Fundação Nazaré, para a nossa TV, e faz com que, então, possa nos ajudar a evangelizar, a levar adiante com o seu apoio, com o seu patrocínio, com o seu apoio cultural, nos meios de comunicação da nossa arquidiocese, e fazendo assim este momento também com a Ascara Ita Metropolitana de Belém, que tem essa parceria também. Então, a gente vê o Banco da Amazônia realmente inserido nesta vida de igreja, na nossa igreja de Belém. Uma parceria que não se restringe apenas a esta época do ano. O Banco da Amazônia é o principal apoiador da Fundação. O Banco da Amazônia já há 7, 8, 9 anos, nós estamos a cada ano solidificando essa parceria desse momento, não só no momento do sírio, diga-se de passagem, né? Isso é o ápice, vamos chamar assim. Mas, em outros eventos, em outras programações que o Banco da Amazônia patrocina, sempre a Fundação Nazaré de Comunicação está presente. Então, a gente só tem a agradecer esse apoio de uma instituição que valoriza uma rede de comunicação regional, vamos chamar assim, né? Porque nós somos cabeça de 40 emissoras, retransmissoras em toda a Amazônia. E o Banco da Amazônia atrela a sua imagem à festa da Rainha da Amazônia. Para nós, é muito importante. Só temos a agradecer. Durante o jantar, o presidente do banco entregou um cheque para o arcebispo de Belém. Eu falava com o presidente do banco agora mesmo o que caracteriza o Banco da Amazônia. É a diferença em relação a tantas outras instituições. Levando em conta também a finalidade social e de desenvolvimento regional dessa instituição. Então, eu penso que tudo isso se traduz também na ação de vocês, na vida de vocês, na sensibilidade social e no clima bonito de harmonia e de partilha. Mesmo em meio a tantas dificuldades existentes nos tempos que vivemos. Penso que a minha missão aqui é mais do que tudo colocar em relevo o bem que é feito, as coisas boas que existem. A noite também contou com a apresentação cultural do coral Vozes da Amazônia, que também se apresentará durante a trasladação. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, quem vai participar da primeira grande romaria do sírio de Nossa Senhora de Nazaré pode contar com a previsão de tempo ensolarado pela manhã, mas com possibilidade de chuva fraca à tarde. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 34. Em Castanhal, sol entre nuvens pela manhã e também à tarde. Mas à noite, muitas nuvens carregadas. A temperatura mínima deve ficar em 23 graus e a máxima pode chegar a 34. Já em Carutapera, no estado do Maranhão, o sol aparece encoberto por nuvens no período da manhã e à tarde com possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 24 e 32 graus. E agora vamos falar sobre meio ambiente. Pesquisas apontam que o Brasil joga fora 37% da água tratada. Aqui no Pará, segundo dados da Cozampa, esse desperdício ultrapassa 50%. Esses dados representam uma violência contra a natureza e prejudicam toda a sociedade. Adotar medidas simples pode ser e pode fazer a diferença. De acordo com pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Brasil joga fora 37% da água tratada que produz. Em países como Alemanha, Israel e Japão, esse índice é menor que 10%. Na região norte, a realidade é ainda mais grave. Mais de 50% da água potável é desperdiçada. Lava-jatos contribuem muito para esse índice. Mas aqui no Estado existe uma lei que proíbe a Cozampa de comercializar água para essas empresas. É proibido por lei estadual de fornecer água potável para a Lava-jato. O uso doméstico tem que ser um uso racional. Tipo o seguinte, numa lavagem, eu não deixo a torneira ficar vazando todo o tempo. Ou seja, lavo, molho, fecho a torneira, vou passar o sabão e assim por diante. Não deixar todo o tempo a torneira ligada. Isso é um grande desperdício. Se for o caso, põe uma água numa panela e fique usando da panela também para gastar menos. Ou seja, fazer um uso racional da água. A água que vai para o esgoto não pode ser mais utilizada. Por isso, é importante adotar algumas medidas e garantir o bom uso desse bem. Se eu começar a usar uma mangueira com vassoura é complicado. Tem que colocar num balde e utilizar aquela água o melhor possível sem desperdiçar muito. Ou seja, primeiro varrer e depois passar água, jogar água, mas já de um balde e não de usar uma mangueira, por exemplo, com vassoura. Isso aí é totalmente inadequado. Se possível, usar uma água reciclada, uma água da chuva, uma água que eu possa ter filtrado, ter escorrido do meu telhado e eu ter armazenado, melhor ainda. Ou seja, não é uma água de boa qualidade, mas que não é tratada. Não usei vários produtos químicos para tratar a água para ela ficar potável. O mau hábito com relação ao uso da água potável traz grandes prejuízos à natureza e também à sociedade como um todo. Quase a metade da água que nós captamos é muito dispendiosa, ou seja, energia elétrica, produtos químicos, várias pessoas, tubulações imensas, milhares de quilômetros de redes para chegar na sua casa e desperdiçar água. Então, é muito elevado esse desperdício. Ou seja, a hora que você está desperdiçando uma água, está faltando para alguém. Ou seja, na ponta da sua rede alguém está precisando de água que não tem. Ou então, tem que produzir muito para que todo mundo consiga consumir alguma coisa. E se não é justo, não é correto. amanhã, a TV Nazaré inicia as transmissões das processões do Sírio. A partir das sete da manhã, você acompanha ao vivo a missa do Traslado para Ananindeua. A celebração acontece na Basílica Santuário de Nazaré e será presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Irineu Romã. Após a missa, a processão seguirá para os municípios de Ananindeua e Marituba. Durante todo o dia, você acompanhará flechas ao vivo aqui na TV Nazaré. A processão conhecida como Traslado para Ananindeua tem a duração de 12 horas com percurso de 52 quilômetros. E agora vamos falar de saúde. A doença de Chagas ainda assusta os paraenses e, de acordo com a CESPA, o Estado é responsável por 75% dos casos registrados em todo o Brasil. Para profissionais da área da saúde, a falta de higiene no manuseio de alimentos é o que eleva os números. Para conscientizar a população, principalmente as crianças, sobre a importância da higiene, um aluno de medicina teve uma iniciativa divertida. Quem mostra a iniciativa é Caroline Guimarães. Uma doença grave que só neste ano já afetou 127 pessoas em todo o Pará, de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde. A doença de Chagas é crônica e grave, afeta o coração e o cérebro, levando à morte. Então, os sintomas da doença, ela está enquadrada num caso de febre. É síndrome febril que nós conhecemos na medicina. Então, geralmente, o que chama atenção aqui na nossa região, pela nossa experiência que nós publicamos nos trabalhos, é febre prolongada. Acima de sete dias é que a gente tem que pensar em doença de Chagas, porque ela é prolongada, a febre. Então, aí tem dor de cabeça, enche o rosto, enche o olho, o inchaço ele desce para o corpo, para as pernas e a pessoa, às vezes, tem manchas no corpo todinho. A transmissão da doença muda de cenário e passa a se dar por alimentos contaminados. Engana-se quem teme só o açaí. Hoje, até no sorvete, é possível se contaminar. Ela é uma doença transmitida por alimentos. Por quê? Porque o alimento está mal higienizado. Quais são os alimentos? Todos. Todos os alimentos. O açaí é mais visto porque ele está na mesa do paraense, de manhã, à tarde, à noite, mas todos os alimentos estão envolvidos. Então, precisa ter cuidado desde a colheita do fruto, no caso do açaí, do transporte, no armazenamento e no processamento. Assim como dos frutos. Saber de onde vem aquele fruto, como você está comprando, higienizar os frutos, bastante. Ter cuidado, no caso, no armazenamento também, de qualquer fruto. Então, o cuidado se estende para todos os alimentos. Os dados são alarmantes. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o município de Breves lidera o ranking com 45 casos da doença somente este ano. Para combater essa doença é necessário conscientização e para conscientizar é preciso chamar a atenção. É daí, então, que surge a ideia de um jogo diferente, o Chá Game. Ele surgiu a partir de ações desenvolvidas em escolas para crianças de primeira série, segunda série, em que a gente desenvolve ações, atividades como teatro de fantoches, atividades com gibis, de colorir. E a gente começou a perceber que as crianças durante as atividades elas se dispensavam bastante e a gente percebeu que elas se dispensavam exatamente muitas delas para utilizar o celular, utilizar tablet, utilizar jogos eletrônicos e a gente percebeu que talvez o desenvolvimento de um aplicativo para celular em formato de jogo fosse uma boa alternativa para a gente chamar a atenção dessas crianças para a nossa temática que é a prevenção da doença de Chagas. O jogo é uma adaptação do jogo do Super Mario, mas com cenário paraense e uma linguagem que a gente conhece bem, com direito até ao égua do nosso vocabulário. Égua. Na verdade, ele lembra o jogo clássico do Mario, que é aquele que a gente jogava lá nos anos 90, nos anos 2000, que é aquele joguinho do encanador, que ele tenta pegar as moedas, só que ele tem que se desviar dos obstáculos. No nosso jogo, é um jogo adaptado para a nossa região, em que a gente coloca cenários da nossa região, como ver o peso, como a estação das docas e as dificuldades também. Ele tem que conseguir pegar moedas, vencer os obstáculos, e o obstáculo, nesse caso, a gente colocou o barbeiro como o maior inimigo do nosso personagem principal e as fezes dele como uma ofensa a um ataque da parte do barbeiro. A brincadeira é tão divertida que atingiu um público inesperado, os adultos. A gente já levou o jogo em algumas escolas e a gente percebeu que a interação é muito mais positiva, as crianças realmente param para jogar, param para prestar atenção na nossa temática. Depois da nossa ação, a gente tem uma avaliação, a gente utiliza alguns indicadores e a gente percebeu que as crianças têm tido uma positividade, têm tido uma retenção de conhecimento com relação à temática muito maior do que a gente vinha tendo antes do aplicativo. E aí, além disso, tem alcançado adolescentes também que não eram nosso alvo, mas a gente tem ficado muito felizes com a repercussão junto ao público mais adulto. Água! Um dos trabalhos da Marinha do Brasil é a manutenção da segurança naval. Para realizar fiscalizações e operações de policiamento das águas, a Força Armada conta com navios-patrulhas, entre eles, o Bracui, pertencente ao 4º Distrito Naval. 43 homens trabalham a bordo do navio de patrulha Bracui. A missão é garantir a ordem e o cumprimento da legislação nas águas subordinadas ao 4º Distrito Naval. É o Rio Amazonas, Rio Pará, Rio Guamá, Tapajós, enfim, temos a região dos Estreitos, parte do Rio Jari, são diversos rios. Tem uma área nossa aqui bastante grande, extensa aqui para cobrir e para cuidar da navegação, cuidar da parte de segurança da navegação aqui nas águas interiores. Representando o direito marítimo, os navios-patrulha têm o poder de polícia das águas, fiscalizando as leis e repreendendo crimes ou comportamentos ilícitos. Sempre apoiando os órgãos federais ou estaduais competentes. Então, a Marinha, ela exerce o poder dela de polícia para fiscalizar e fazer cumprir as leis e regulamentos, apoiando, sempre buscando apoiar os órgãos competentes de cada área. por exemplo, nós realizamos operações em conjunto com o IBAMA, com a Polícia Federal, com as polícias municipais das diversas áreas onde nós atuamos. É a Amazônia o local de trabalho do navio-patrulha Bracui. Navegando pelas águas dos principais rios da Amazônia e também em locais mais distantes como a área dos estreitos, a Marinha encontra não só problemas relativos à segurança, mas também questões de caráter social. A área dos estreitos é uma área em que acontece muito roubo armado, prostituição infantil, madeireiras ilegais, diversos crimes ambientais, contrabando, descaminho. Então, a Marinha oferece aos órgãos competentes o apoio logístico necessário para esse tipo de operação. A gente vê alguns problemas de irregularidade com relação a embarcações que precisam regularizar seu número de inscrição, regularizar sua tripulação. Agora, da parte mais de crime, a gente vê muito mais ligado ao crime ambiental. Por isso que, para a gente, é muito interessante quando a gente faz comissão com o órgão público, que a gente consegue trabalhar em conjunto com eles e reprimir esse tipo de ilícito. Dando suporte à pesquisa e investigação científica, fiscalizando a preservação do meio ambiente ou reprimindo crimes ambientais e comuns, as áreas de atuação do navio são inúmeras. Essa fiscalização é extremamente importante para garantir que o Brasil tenha direito e possa usufruir de todas as vantagens que os nossos recursos possam nos oferecer. um exemplo de fiscalização do patrimônio genético. Uma pesquisa sendo realizada em torno de uma bactéria ou em torno de um organismo vegetal que existe somente em uma determinada região. Aquele organismo pode trazer descobertas científicas que contribuam economicamente para a criação de novos insumos ou novos remédios, novos produtos e mesmo para a preservação de um habitat. A integração com outros órgãos de segurança faz com que o trabalho seja ainda mais eficiente. Nós temos o exemplo da Operação Ágata que é uma operação que é bastante divulgada. A Operação Amazônia Azul que é mais voltada para o mar para a zona econômica exclusiva e o nosso mar territorial. Temos a Operação Fronteira Marítima que também busca a repressão desses ilícitos em conjunto com os órgãos federais e estaduais nessas áreas salvando embarcações que ficam à deriva ou pessoas que se acidentam no mar. A quem pode ir lá e resgatar com a maior prestreza são os navios realmente da Marinha do Brasil aqui na nossa área no 4º Distrito Naval. Um trabalho que tem grande influência na economia e segurança do país. A Marinha nessas missões ela tem muito disso da preservação das nossas riquezas. O navio em patrulha fiscalizando uma região de plataformas de petróleo a gente está garantindo ali a soberania do país garantindo que todos os recursos que estão sendo explorados estão sendo explorados de acordo com as nossas normas para não haver excessos fiscalizando para que todos os impostos ou os royals que devam ser pagos ao país sejam pagos fiscalizando essas áreas de proteção ambiental a gente está garantindo a preservação das nossas riquezas preservação do nosso meio ambiente e fiscalizando a segurança do tráfego aquaviário a gente está garantindo que toda essa riqueza a nossa economia flua de forma eficiente no nosso território na última quinta-feira aconteceu a posse do padre Carlos Augusto da Silva no Instituto Histórico e Geográfico do Pará a cerimônia foi no Salão dos Pontificais na Catedral de Belém Padre Carlos Augusto tomou posse da cadeira 41 do Instituto Histórico e Geográfico do Pará para o sacerdote esse é um momento único em sua vida é um momento de grande alegria poder estar hoje ocupando a cadeira número 41 do Instituto Histórico e Geográfico do Pará que tem como patrono Dom Antônio de Almeida Lustosa sabemos da importância do IHGP aqui em Belém de como nomes ilustres da vida eclesiástica já participaram desse Instituto cito aqui o saudoso Dom Alberto Caldêncio Ramos saudoso Cônigo Ápio Campos temos hoje ocupando a cadeira que tem como patrono Dom Macedo Costa o grande Monsenhor Raimundo Possidônio Carreira da Mata grande historiador de nossa arquidiocese e agora recebi a feliz notícia de que havia sido nomeado para ser o primeiro a ocupar a cadeira número 41 que traz como patrono um grande nome da história da Igreja do Pará que é Dom Antônio de Almeida Lustosa A cerimônia ocorreu no último dia 29 de setembro no Salão dos Pontificiais da Catedral de Belém Monsenhor Raimundo Possidônio foi quem entregou o diploma ao reverendo Senhoras e senhores a mim tume a honra de ser escolhido pela direção nosso senhor Geu de muito histórico de Brato do Pará para apresentar mais novo eleito para apresentar este ecrédio colégio tive a alegria de acolher o paróquio de São João Batista nossa senhora de graça de Paracim a três anos atrás este continense filho de portugueses e por isso torcedor do Páscoa e a partir daí não só trabalhamos juntos em diversas jornadas na vida desta igreja de Belém mas também poder compartilhar a personalidade Padre Carlos Augusto o coordenador da pastoral Luís Bonarco do César de Belém ter um padre que faz parte de uma instituição como esta para mim significa a presença da igreja nessas instituições para levar a mensagem do evangelho a mensagem da igreja a essas instituições a esses fóruns que debatem questões que são relevantes para a vida da nossa igreja não só do ponto de vista da memória da história mas sobretudo da cultura viva de uma cultura que ainda permanece como marco da história mas como algo que ainda é vivo na nossa realidade antes de Padre Carlos tomar posse a cadeira era ocupada por Dom Antônio de Almeida Lustosa Padre Carlos Augusto tem 34 anos e há 8 anos é pároco da paróquia de Santa Maria Goreste no bairro do Guamá atualmente o instituto conta com dois representantes da igreja de Belém fundado em 1900 promove o estudo e a difusão dos conhecimentos da história e da geografia da Amazônia o Instituto Histórico e Geográfico do Pará em primeiro lugar ele é uma instituição cultural não governamental mas ele tem um papel social então o instituto ele é um local que faz a difusão do conhecimento em quatro grandes áreas história geografia antropologia e folclore e áreas afins essas áreas afins sendo por exemplo medicina mas uma história da medicina ou uma arquitetura a história da arquitetura mas mas o instituto histórico reúne para tanto intelectuais e a sua produção esses intelectuais podem ser civis militares eclesiásticos desde que eles tenham uma produção que o instituto histórico reconheça como sendo de importância para a sociedade um dos eventos que acontecem em Belém no período do sírio é a feira de artesanato na praça Valdemar Henrique o empreendedorismo dos artesãos paraenses e uma feira de produtos de Miriti são os principais destaques instrumentos musicais roupas acessórios artigos de decoração e os tradicionais brinquedos de Miriti 53 artesãos da capital e do interior do estado expõem seus trabalhos na feira deste ano a feira se transformou numa tradição nesse período somando aí a todo o festejo que tem o sírio de Nazaré para os artesãos é um momento de geração de negócio é um momento que eles conseguem apresentar os seus produtos apresentar as novidades apresentar o talento que eles têm e conseguir fazer uma geração de negócios com essa movimentação que a cidade recebe obviamente mas principalmente com o que deixa depois com o relacionamento com a sociedade com o relacionamento com as pessoas que vêm de fora e que mantém essa geração de negócios no decorrer do ano O jovem Danilo Ferreira do município de Curuçá está participando da exposição pela primeira vez o trabalho dele é original na feira ele transforma a palha do açaí em arte Tudo começou quando eu era criança eu ganhei uma pistola de cola quente eu tinha 8 anos de idade de lá para cá eu comecei a fazer várias coisas e fui me aperfeiçoando e hoje eu cheguei no que sou fazendo essas coisas incríveis para vocês e para mim também Todo artista é muito importante esse início da carreira primeira vez que eu participo minhas obras estouraram depois que eu fiz a doação para a réplica da Basílica e o Manto para a gente que é artista a gente se sente muito honrado e muito feliz em saber que as pessoas estão valorizando estão reconhecendo o nosso trabalho e no meu caso eu estou começando a minha carreira é uma emoção muito grande a felicidade é muito grande também O que é novidade para Danilo para seu Manuel do município de Abaitetuba já é uma das épocas mais esperadas ele expõe seus brinquedos na feira do Sírio há 35 anos O brinquedo de Miriti para mim é uma palmeira santa entendeu é tudo na minha vida brinquedo graças a Deus que me fortalece dá a renda da minha família que a gente trabalha em loco familiar entendeu além de trabalhar em loco familiar a gente tem uma equipe de pessoas que trabalha com a gente hoje em dia graças a Deus pela Sebrae a gente é um micro pequeno empreendedor individual e graças a Deus a gente tem uma demanda muito grande de peça Os brinquedos de Miriti são algumas das peças mais procuradas durante a feira se fosse pela vontade pelas cores a gente levaria tudo mas eu conheci o trabalho dele e vou optar pelas embarcações eu adoro barcos e tal e vou comprar o barco a feira do artesanato já é um evento tradicional no calendário do Sírio neste ano a expectativa é que cerca de 26 mil pessoas passem por aqui durante esses quatro dias de feira a entrada é sempre gratuita e a feira pode ser visitada até o dia 9 de outubro nós temos um espaço aqui de mais de 600 metros quadrados nós temos aí 64 estandes nós temos cinco municípios aqui representados que foram os municípios que passaram pelo processo de curadoria artesãos que passaram pelo processo de curadoria de cinco municípios Belém, Ananideu, Abaitetuba Oeiras do Pará e Curuçá são municípios que tem aí um potencial bem significativo do artesanato e que fazem a reflexão aí do talento da capacidade de inovação e da qualidade do artesanato paraense A abertura da feira contou com uma presença especial A imagem peregrina de Nossa Senhora foi conduzida pela diretoria do Sírio e pelo Arcebispo Metropolitano de Belém nos corredores da feira Dom Alberto Taveira abençoou e abriu oficialmente a exposição Pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Quando Deus fez o mundo ao final a Bíblia diz que Ele viu tudo o que fez e era muito bom A beleza diz Dostoiévski e João Paulo II retoma isso de uma forma linda A beleza salvará o mundo A beleza do artesanato o trabalho das pessoas a dignidade que se expressa como a alma é João Paulo II que disse que o trabalho é como a extensão do braço do homem e do coração humano é isso que eu sinto aqui hoje uma grande alegria vendo o trabalho das pessoas todos estão de parabéns e nós ficamos felizes porque tudo contribui para viver o Sírio de Nazaré E amanhã o Nazaré Notícias será especial direto da Praça Santuário de Nazaré Você acompanhará reportagens especiais sobre o Sírio e flashes ao vivo de toda a programação E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de reportagens envie para o nosso WhatsApp o número é 988023444 Mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá